Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Vida Mental. Hoje nós vamos falar do suicídio e suas possíveis causas. O significado da palavra suicídio é dar fim à própria vida voluntariamente. Então, o ato que a pessoa comete de forma voluntária com a intenção de dar fim à própria vida. E hoje nós vamos tentar explicar um pouquinho por que acontece isso, o que passa na cabeça da pessoa quando ela toma um tipo de decisão tão extremada assim. E o suicídio é hoje um tema importante por ter números bem alarmantes, como mostra a Organização Nacional da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, com dados de 2012, diz que um milhão de pessoas por ano cometem o suicídio. Esses dados são extremamente alarmantes e nos faz, como profissionais da área da saúde, ter uma certa preocupação no sentido de dar um suporte aos nossos pacientes que podem estar com algum tipo de ideação suicida. No Brasil, esses dados chegam a falar de 100 mil habitantes por ano cometendo o suicídio. Algumas motivações que explicam aí por que acontece o suicídio serão citadas agora. Como, por exemplo, os problemas financeiros. Então, às vezes a pessoa está com um empréstimo, não consegue pagar, tem alguém que está cobrando ou sofreu algum tipo de calote. Este é disparado, infelizmente, o problema que mais faz a pessoa entrar numa situação de pressão emocional e que pode vir a dar cabo à própria vida. Os conflitos amorosos, como situações de separações conjugais, traições, mentiras no sentido do relacionamento, também estão em segundo lugar como as causas que levam a pessoa a tomar esse tipo de decisão do suicídio. Há também o suicídio cometido por atos heróicos, como nós vemos aí em algumas sociedades, isso sendo muito dito e muito feito, como os kamikazes, os homens-bombas, que é visto pela sociedade como algo extremamente moral e correto. E as questões sociais. Hoje nós podemos falar do bullying como uma das questões que geram essa exclusão no círculo social. A pessoa não se sente pertencente àquele meio e acaba tomando, às vezes, uma decisão mais extremada diante disso. Distúrbios mentais, sejam eles os transtornos mentais ou os retardos, as deficiências mentais, estão também entre as categorias de situações que podem levar a pessoa a cometer o suicídio. Algumas teorias tentam explicar as razões, né? Por que as pessoas acabam tendo esse tipo de decisão diante de um problema. A biologia vai falar de uma questão genética. Ou seja, se você tem alguém na sua família que tomou uma decisão como essa para resolver um problema, é muito possível que geneticamente esteja também implícito na sua carga genética, que você pode ter uma certa sensibilidade para tomar um tipo de decisão assim também. A psiquiatria defende a questão das perturbações mentais. Então, uma pessoa que já tem algum tipo de fragilidade emocional diante de um problema, acaba tomando uma decisão assim mais extremada. E a sociologia vai falar, então, do ambiente mais a sociedade. Então, como essa pessoa, dependendo do ambiente no qual ele nasceu, no qual ele foi criado, somado à sociedade e às respostas que a sociedade dá, provavelmente a forma como ele age, isso também pode estar determinando aí como uma razão para o suicídio. O suicídio é visto em algumas fases, são três categorias. A primeira fase é a ideação suicida, que é quando a pessoa simplesmente está pensando no suicídio. Então, pensando em como acabar com a vida dela, que não faz mais sentido. Então, existe ali um emocional que está abalado. A segunda fase é o plano suicida. Então, é quando a pessoa já sabe como ela vai fazer, ela já se mune dos recursos, ela já tem ali uma ideia de dia, de horário, então já tem um plano ali formado. E a tentativa em si, sendo a consumação aí do fato. Quais são os fatores de risco, então, no qual a pessoa pode estar vivenciando e que pode levar a tomar uma decisão em relação ao suicídio? Nós entendemos que as doenças clínicas, então, as doenças que causam muita dor, que tem algum tipo de lesão ou incapacitação, a pessoa se ver impotente diante disso, pode ser um fator de risco. As doenças psiquiátricas, como por exemplo, a depressão, essa falta de sentido na vida, pode levar a uma ideação ou realmente a uma consumação do suicídio. Traços de personalidade, então, quando a pessoa tem uma personalidade mais instável, mais impulsiva, mais rígida, que tem uma dificuldade de lidar com frustração, não tolera muito as adversidades da vida, isso é um fator de risco. Uso, abuso de álcool ou qualquer outra droga também é considerado um fator de risco, porque a pessoa pode ou se colocar em situações as quais vai a expor a um certo risco, ou então os efeitos da droga também pode levar a alguma atitude mais impensada, inconsequente. Quando a pessoa vivencia uma falta de apoio familiar ou social, ou seja, aquela pessoa que diante de um problema não tem com quem lidar, não tem com quem contar, não tem alguém em quem ela confie para estar tratando dessas suas questões, então isso também é um fator determinante. O escasso acesso às redes de saúde para fazer algum tipo de tratamento, como, por exemplo, o psiquiátrico, psicológico, quando está passando por alguma situação difícil. A ausência de qualquer tipo de religiosidade, não importa qual, mas alguma fé em alguma coisa é importante que o ser humano tenha para conseguir lidar diante dos problemas mais complicados. e se a pessoa já teve alguma tentativa prévia. Então, esses fatores que citei agora, são os fatores que nós profissionais da saúde temos que ter eles muito claros na nossa cabeça, quando nós estivermos atendendo um paciente, para saber se eles têm ou não vivência de algum desse fator de risco, ou quem sabe todos, ou três, ou mais, isso coloca a pessoa numa fase de alerta, vamos dizer assim, na qual a gente vai ter que estar mais atento, vai ter que acender a luzinha do alerta do profissional. Em termos de atuação numa equipe multiprofissional, a máxima tem que ser sempre a de prevenir. Nunca nós podemos deixar uma ideação suicida, um plano suicida, e a equipe olhar para isso sem tomar nenhum tipo de decisão. Então, se faz muito importante nós estarmos atentos a isso. Pensando numa equipe multiprofissional, dessas que nós encontramos nos hospitais de IA, ou mesmo nos CAPS, onde vai ter um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, alguém do serviço social, entre outros, cada um ali vai ter o seu papel de bastante importância. O médico, por exemplo, ele é detentor do saber voltado à farmacologia. Então, somente o médico pode prescrever a medicação. Mas todos os outros profissionais deverão estar atentos a essas nuances, principalmente para tomar alguns tipos de decisões para evitar ou proteger aquela pessoa que está passando por essa situação de conflito, de instabilidade. Então, o psicólogo vai poder fazer uma psicoeducação, podendo auxiliar aquela pessoa a pensar um pouquinho melhor em outras decisões em relação à vida. O enfermeiro, que é um profissional que está sempre próximo, é sempre a porta de entrada de qualquer instituição para o paciente. O enfermeiro deverá estar muito atento a isso para trazer para a equipe quando houver alguma percepção nesse sentido. O terapeuta ocupacional, através das suas técnicas do fazer, poderá ajudar o paciente a lidar melhor com suas angústias e com suas ansiedades. O serviço social vai ter sempre um papel importante, especialmente no sentido de chamar os familiares, envolver o familiar e a rede nesse processo todo de ideação suicida, principalmente para evitar que o paciente venha a cometer essa ideação suicida. Então, cada um dos profissionais da equipe tem uma função super importante e deverá ser respeitada no sentido de cada um ter o seu papel, porém, que todo mundo junto se soma. O trabalho ali da equipe, ele só faz sentido se ele for feito em conjunto, cada um respeitando as diversidades de cada uma das profissões. O vídeo que você acabou de assistir é uma prévia do que você vai ter acesso de forma muito mais aprofundada nos cursos que a vida mental está oferecendo em parceria com a Universidade Paulista Unip. Desta forma, nós estamos objetivando que você, profissional da área da saúde, se instrumentalize e tenha o interesse em ter mais recursos técnicos e práticos buscando, através dos nossos cursos, otimizar e ter mais segurança na sua prática profissional. Então, se você gostou desse vídeo, clique lá no ícone gostei, deixe sua sugestão, seu comentário, e logo abaixo você vai encontrar também um link que vai te direcionar para os nossos cursos da Unip. Esse nós estamos direcionando, nós estamos falando sobre o curso de saúde mental para equipe multiprofissionais. Obrigada! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma